Oração a Nossa Senhora, Rainha do Carmelo A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Rainha do Carmelo, Verdadeira Mãe dos Carmelitas, Lembrai-vos de Vossa ternura e misericórdia para conosco E continuai a proteger e a favorecer a Vossa ordem do Carmelo Com Vossa presença de Mãe solícita e amorosa Concedendo-nos o dom de vivermos as Vossas virtudes Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades E concedei-nos as graças que mais estamos precisando Mãe do Carmelo, olhai para o Vosso escapulário Que trazemos com devoção Sinal de Vossa perpétua aliança E livrai-nos sempre de todos os perigos Em especial de Vos sermos ingratos E de ofendermos a nosso Deus, nosso Pai tão querido Mãe e Rainha do Carmelo, rogai por nós Amém Mãe e Rainha do Carmelo, rogai por nós Mãe e Rainha do Carmelo, rogai por nós Mãe e Rainha do Carmelo, rogai por nós Mãe e Rainha do Carmelo, rogai por nós